Comprei também esse spray pra cabelo, spray pra cabelo pra pintar de verde Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim No vídeo de hoje eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz lá na 25 de março Precisava ir lá comprar umas makes, comprar algumas coisas de Halloween também que não tinha por aqui Então eu vou mostrar aqui rapidinho, não é assim muita coisa né, mas eu perguntei lá no Instagram Vocês falaram o que queria ver, então estou postando, já desconsidera o forró do vizinho Porque é ali só matando mesmo, não tem muito o que fazer, então vamos lá Ó, Pina Souza do Ju Hoje quem pagasse com dinheiro tinha o valor do atacado, que é 7% de desconto Então eu comprei esses negocinhos de cabelo, foi um real cada um É muito bom porque não usou o cabelo, não aperta, então é mara Estava precisando de cílios postiços, comprei os cílios postiços, ó Esse daqui é muito lindo, que tem o nome da Sabrina Sato, não sei porquê Porque eu duvido muito que a Sabrina Sato saiba disso Mas foi R$6,80 Aí é lindo porque, né, vem 3 Aí quando eu usar eu mostro pra vocês, mas parece ser babado Aí tem esses cílios aqui, mandala também, R$2,60 Ele é bem bonito, ó Bem legal Cílios 5D Comprei o meu corretivo, que é o que eu uso sempre, que é esse daqui da Tracta É... mate Eu costumo pagar R$18,90 nele, já vi por R$21,90 Lá tava por R$16,80 Eu achei muito bom o preço Aí eu já comprei um pra deixar de backup Comprei máscarazinhas da Fenza Máscara de pepino E máscara de argila rosa Se eu não me engano foi R$1,50 É, R$1,50 cada uma Comprei esses lenços demaquilantes da Max Love Max Love Tem 25 lenços E foi R$5,20 Nunca usei Vou testar pra ver se é bom Comprei esse serum, que é tipo um primer hidratante Dessa marca Del Rey Cosméticos É... foi R$6,90 Achei muito barato Eu vou começar a usar pra ver se é bom Ele diz que tem provitamina, B5 e colágeno E hidrata sem deixar a pele oleosa Vem 30ml Eu gostei muito da embalagem, ó Parece até um produto caro, né? Mas foi R$6,90 Outro cílio Tava precisando de cílios grandões Os que eu tenho, tudo pequeno Esse aqui foi R$3,40 Também tem o nome da Sabrina Sato Tem até uma foto da coitada aqui atrás Eu quero saber se estão pagando ela, né? Bichinha Tão pobre, né? Comprei uma pinça Tava precisando também R$3,20 E esse gloss aqui Que é um gloss Gloss Latex Tava na promoção Por R$4,00 Vamos logo que a bateria tá acabando Comprei também Esse spray pra cabelo Spray pra cabelo Pra pintar de verde Foi R$8,00 Eu comprei numa loja Que não era na ladeira Porque geral Você descia, virava pra direita E ia reto Que lá tava mais barato Mas depois eu achei Na Marinho Fernando Por R$3,00 E R$3,00 e pouco E eu paguei Exatamente R$8,00 Mas tudo bem Agora vou mostrar as compras Da Mauro Biju É, Mauro Biju Comprei Essa paletinha aqui De sombras Que é bem linda Ela tava super barata Por R$4,80 É da Belly Angel Ó Ela é meio neutra Achei muito linda Depois vou fazer um make com ela Comprei também Esses cílios aqui Que ele, ó Ele é um pouquinho mais fino Na ponta Muito lindo Foi R$3,20 Aí minha mãe pegou Esses batons aqui Que é de R$1,00 e pouco Que é Ai, da Bella Femme Que é aqueles batons Que deixa a boquinha rosa Comprei um pente De R$0,70 O meu pó da Bella Femme Bella Femme Que é a cor 3 Que é R$2,90 Eu pago R$3 Esse batom aqui Da Ricoche Que tava na promoção Saiu por R$4 Comprei esse revitalizador De cutículas Que foi R$2,40 Não sei se é bom Aí comprei também Esse lip balm de lápis Pra dar pra minha irmã Minha mãe comprou essa Manteiga de cacau Eles são bem baratinhos Esse aqui é R$1,60 Esse aqui R$2,10 O batom eu falei, né Foi R$4,20 Eu acho Ele é um marrom bem bonito Aí acho que é só Comprei uns negócios De Halloween Que eu precisava Comprar Um negócio de flor E acho que Fichó E uns Negócio de fazer bolha Com meus irmãos Lá no Armarinho Fernandes Esse spray Tava bem mais barato Que eu falei pra vocês Mas eu já tinha comprado É Eu comprei lá Esse batom líquido Dessa Arnastie Cosméticos Que foi Eu acho que foi R$4,00 Foi R$4,50 E uma fita Pra fazer umas maquiagens Do Halloween Tinha bastante base nova Só que só tinha cores escuras Então eu não comprei Vocês pediram pra testar Da Dalla Makeup Eu não comprei Porque só tinha cores escuras E da SP Colors Tinha Só que não tinha teste Não dava pra testar Eu achei que só tinha também Cores meio escuras Eu não sei porquê E aí eu não consegui Comprar Porque eu ia testar Pelo menos uma base Mas aí eu não comprei Por isso Eu achei a Solusa Biju Mais barato do que É Mauro Biju Eu achei mais barato E ainda tava com essa promoção Você pagando dinheiro Ser mais barato ainda Porque hoje tava Sua promoção do atacado Hoje é quinta-feira E diz que era só hoje Mas eu não sei Se eles fazem isso outro dia Então eu achei que compensou mais Lá na Solusa Biju Mais na Mauro Biju Mesmo sendo Eu achei que era mais caro Mesmo os produtos Eu vi que tava mais caro Mas tinha bastante promoção Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me conta aqui O que você achou Se você gosta do 25 de março Se você tem vontade de ir lá Muito obrigada por assistir Um grande beijo E até a próxima Tchau